Este vídeo tem o objetivo de mostrar o banco completo integrado e a exportação do banco em Darwin Core para publicação no IPT ou para consumo em plataformas como o Living Atlas. Primeiramente, será mostrado o banco integrado preenchido e completo com as diferentes tabelas, principalmente a taxonome com o arquivo taxon.txt. A tabela taxonome contém a coluna txn. Essa coluna txn, não só nessa tabela quanto nas outras do banco integrado, representa o novo taxon.id, que vai se manter no arquivo Darwin Core final. Também tem o parent underline.txt, com o id calculado, formando a hierarquia taxonômica correta. Associado ao taxon.id, temos o nome científico, a coluna status, as datas das atualizações, e a coluna do original underline.txn, underline.id, que guarda o taxon.id original da fonte, como na tabela Reference. Outras colunas são o id do autor, do reino e também do rank id, que mostra os níveis da hierarquia taxonômica completa. Na tabela Reference, é mostrado o taxon.id da fonte original, sendo possível rastrear o processo de criação dos novos id e da relação com o resto das tabelas, como as de sinônimos, sempre referenciando o novo taxon.id calculado na primeira carga dos dados. Finalmente, no esquema público, estão as views com os arquivos de suporte para gerar os arquivos Darwin Core. Agora explicaremos o último passo, o generate underline.dwc file. Para isso serão criadas as views no esquema público. A view mais importante é a que vai representar o arquivo taxon, que é o DWC Underline Taxonomic. Na tela é mostrado o arquivo preliminar, com todas as colunas necessárias. Entretanto, algumas alterações precisam ser realizadas, por exemplo, a mudança de nomes das colunas. Todas as alterações estão descritas no dwcgenerator.py. É o procedimento que recupera as views do banco integrado como dataframes e os manipula com funções e comandos para se adequar ao padrão Darwin Core, criando a tabela final devidamente nomeada. Os arquivos meta não precisam de muitas alterações, e assim encerramos todo o ciclo de integração e geração do Darwin Core, utilizado para outras ferramentas e bases de dados. O arquivo Darwin Core, com as views, pode ser publicado em outras bases de dados internacionais, o GBIF via IPT, o World Flora Online, o Worms ou Catalog of Life e a plataforma Living Atlas. Para os países que usam a plataforma Living Atlas, o arquivo Darwin Core é suficiente para consumo onde outras informações como estado de ameaça, endemismos ou descrições das espécies são publicadas por meio de listas ou checklists. Entretanto, para quem não usa a plataforma Living Atlas, pode ser de interesse inserir listas diretamente no banco taxonômico. Desta forma, para finalizar a série de vídeos tutoriais, mostraremos como inserir outros tipos de dados no banco integrado, utilizando como exemplo a lista de espécies endêmicas da Caatinga, produzida pelo Grupo da Flora e Funga do Brasil. O objetivo é inserir a tabela de endemismo no conjunto de tabelas do banco integrado, atribuindo o taxon ID correspondente. Este processo não encontra-se descrito nas aplicações ou APIs desenvolvidas para este projeto. Porém, serão usadas funções das bibliotecas para realizar esta integração. As funções que utilizaremos para este processo estão disponíveis no Database Lib, no diretório da API Taxonomy Integration. Para simplificar, foi feito um desenvolvimento rápido na ferramenta Jupyter Notebook, onde é possível executar os comandos e validar os resultados de forma rápida e eficaz. Copiamos duas funções na biblioteca Database Lib para poder fazer a inserção dos dados de endemismo. A primeira é a Return Carry ASDF, que é retornar uma consulta SQL como um DataFrame. E a Insert Data From DF, ou seja, inserir um DataFrame numa tabela de destino aqui no banco integrado. Voltando para o código, primeiro é necessário ler o arquivo CSV com as espécies endêmicas da caatinga e colocar a lista em um DataFrame em formato de tabela. Uma vez criado o DataFrame e pensando na inserção de dados no banco, as colunas de espécie, família e endemismo são renomeadas e padronizadas para corresponder com o nome das colunas no Postgre, sem assentos nem espaços nas colunas conforme é observado na tela. Depois é utilizada a função Return Carry ASDF para pegar a tabela Taxonomy do banco integrado com os Taxon ID. O novo e o original, bem como o nome científico. Para lembrar a tabela Taxonomy, tem as colunas necessárias para realizar a inserção da lista de endemismos. Serão de interesse as colunas TXN, com o Taxon ID calculado, a coluna de nome científico e a coluna de original TXN ID, que é o Taxon ID original da fonte e do reino. Foi realizada uma consulta SQL que traz também a tabela Kingdom, que tem uma relação ali de ID's e reinos, para trazer todos os registros desta tabela que pertence ao reino flora e funga, que é o que está contemplado na lista das espécies endêmicas da Caatinga. Então é realizada a Carry no banco taxonômico, a string de conexão com o banco, retornando as duas colunas de interesse, com o Taxon ID e o Scientific Name. A correspondência, na ausência dos Taxon ID, será realizada com o nome científico. Pode acontecer da correspondência não estar em todos os registros, por inconsistências na hora de escrever, por espécies faltantes na tabela Taxonômico, ou ainda porque os nomes científicos vêm com o autor. Neste caso, os dados precisarão de tratamentos adicionais. Uma vez realizada a correspondência, podemos observar que foi atribuído para as espécies da Caatinga o Taxon ID correto e removeremos as colunas duplicadas, como o nome da espécie do DataFrame. É exatamente assim que vou inserir a tabela de endemismos. Voltando ao banco integrado, será necessário criar uma tabela vazia para inserir os dados de endemismo. Executando um script SQL, damos um refresh e podemos observar que a tabela foi criada. Como fase final, utilizando o método insertDataFromDef, faço a string de conexão, indicando o DataFrame que queremos inserir com o nome da tabela de endemismo e verificamos se foi preenchida corretamente. Finalmente, ressaltamos a importância de manter os Taxon ID únicos no âmbito nacional para atualizações posteriores. Isso será útil, por exemplo, para a elaboração de listas e outros trabalhos com dados e pesquisa. Obrigado por nos acompanhar até aqui.